Olá meninas, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do ano que eu estou gravando Porque eu já tinha feito alguns em dezembro De artesanato Tem até um que eu não estou conseguindo postar, não sei porquê Coisas do Youtube Hoje eu vim pra gravar os ganhos da casa nova Porque eu já me mudei A casa não está arrumada, a casa está uma zona ainda Eu me mudei no dia 13 de janeiro Hoje é 23, se eu não me engano 22, tá por aí Eu tenho que cuidar de marido Tenho que cuidar das crianças Tenho que cuidar de escola Está um turbilhão de coisas, atualizado o blog também Então eu não consegui arrumar toda a casa Ainda falta colocar alguns móveis na parede Então hoje eu vim mostrar pra vocês As coisas que eu ganhei Eu fui guardando pra casa nova E as coisas que eu comprei também pra casa nova Casa que não é tão nova assim, mas pra gente é nova, né gente É morando aqui agora A gente alugou uma casa pequena A casa tem um quarto só, apesar de nós termos quatro Assim, essa temporada é porque a gente não encontrou uma casa de dois quartos Tá? Mas assim, aí eu vou continuar gravando do mesmo jeito A casa não é nova A pintura é mais ou menos A gente está se adaptando e eu vou dar meu jeitinho brasileiro aqui Que eu sei que vocês vão amar Falando da jeitinha é comigo mesmo, vocês sabem, né? Eu não fiz, não mostrei os ganhos de Natal Porque eu passei o Natal na casa da minha comada de Cintia Magalhães Lá em Budes mesmo Eu sei que a família dela Beijo pra todo mundo Que eu amei, amei, assim, a família dela é muito grande E assim, as festas são muito animadas Eu, assim, eu gostei muito Mas, vamos lá O único presente que eu vou mostrar pra vocês Foi essa mofada aqui Que ela já tá imunda Porque eu já joguei no chão, já deitei com ela Os gatos já deitam em cima Então assim, é de corujinha Que eu amei, amei, amei Maridex que me deu Ele é muito, 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 muito fofo Mas ainda precisam lavar, já que isso aqui era branco, tá? Mas eu ganhei em dezembro Eu ganhei uma semana antes do Natal, se não me engano Tá? E ela foi na loja americana Ela custou 40 reais na loja americana Foi presente dele, mas foi eu comprei Então eu escolhi Então, muito fofo, né, gente? Tinha azul As partes de lilás aqui tinham azul Todas as partes são coloridas Tinha azul Tinha rosa também E eu escolhi a lilás Que é a lilás Porque eu adoro, assim, eu não faço as crianças Também adoro ficar com ela Joga ela pra tudo quanto é lá Comprei umas coisinhas bem úteis Que acho que vai ajudar pra vocês também Que é sempre bom, né? Compartilhar o que a gente compra E mostrar o que você acha da coisa E se ela é realmente necessária ou não Primeiramente, eu comprei esses Eu comprei lá em Unamá, no atacadão Então, assim, foi bem baratinho Porque a partir de 20 reais você tem um preço de atacado E, assim, eu adoro coisa pra casa Eu sou viciada em comprar coisa pra casa Então, assim, eu comprei esses 4 bolos aqui Que são quadradinhos, tá? São 4, tá, gente? Não, não lembro a capacidade dele Porque eu tirei Ou coisa, mas ali tem mais ou menos, ó Um palmo É, um palmo Um palmo do meu Um palmo tem 18 centímetros E eu comprei exatamente pra comer cereal Adoro comer cereal É granola com fruta e leite de manhã Então, cereal de milho mesmo Tipo sucrilhos Ou então aquele frutilux Adoro, adoro, adoro Então, assim, quando é só granola e leite Um potinho pequeno dá, resolve Mas quando tem fruta Geralmente aqui em casa não faltam fruta É, tem que ser um maiorzinho Porque a fruta gera um volume Então, eu acho muito interessante Cada um foi 2 reais 1,92, alguma coisa na outra casa Mais ou menos Ele deve ser na base de até uns 3 reais cada um Então, acho que ele é melamina Não quebra com facilidade Eu acho que é um investimento que vale muito a pena Se tomar um café, gostoso Acho que você come biscoito aqui também, dentro E isso Não serve só pra cereal Serve pra outras coisas também Continuando lá em Namá Eu comprei essa jarra Que eu achei linda, 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 linda Olha que linda, gente De vidro Ela tem capacidade de 1,5 litro Acho que o nome dela era maracatu Eu tirei também a etiqueta, tá, gente? Gente 8 reais 8 reais Isso aí que é 8 8 reais Só isso, ó Vidro Ai que linda Eu achei ela um must Muito linda Só que chegar em casa Não entra na minha geladeira, né? Porque minha geladeira Ela é a parte de jarra Ela é pouca Tem uma faradeira que é baixa, sabe? Aí não entra muito bem não Mas do meu jeitinho lá Ela entra Gente, que legal Vocês sabem o que que é isso? Mário Dex não sabe Flávio não sabe O que que é isso? Ai, ele nem leu, né? Egg slicer Ele nem leu Divisor de óculos Ou seja Aqui as crianças gostam muito de ovo cozido E também vamos colocar na salada e tal Eu gosto de ovo cozido na salada Nem usei Tô abrindo agora, gente Tá, você coloca Foi R$2,50 Baratinho O meu tinha quebrado Fazia muito tempo E fazia um tempo que eu não comprava Você pega o ovo cozido Tira a casca Claro, né? Coloca o ovo aqui, ó Já sai fatiadinho É muito prático E as fatias saem direitinho Mesmo tamanho Eu acho bem legal isso Eu gosto muito Até você decorar alguns pratos e tal É uma coisa assim que É tão baratinha E vale muito a pena Outro cortador que vale muito a pena É esse aqui, ó Eu não abri ainda Mas ele ia sair aqui É o plástico Que é o corteador de frutas Ele é pra maçã e pera Não sei se Talvez seja o palarante também Eu não usei ainda O meu toque Eu comprei até dois Dei um de presente Pra minha amiga Aline Roberta Beija Aline E O dele é azul Eu comprei pra mim vermelho Que eu gosto de tudo colorido na minha cozinha Diz que é pra vocês terem cuidado Porque essas lâminas são afiadas E são mesmo Tá Mas ele é assim, ó Você bota a maçã Lava a sua maçã Sua feira Lava ela Bota em cima da mesa E bum É muito mais prático A parte do caroço Já sai aqui dentro Tá E gente, ele é muito afiado Tá gravando Sai os dois agora Então meninas Isso aqui é muito útil Por isso Assim Se tem criança Toda hora O resto eles pedem Mãe da maçã Mãe da maçã Então Eu chego lá Acabou A maçã tá pastidinha E o Gregor Ele é muito chato Gente Ele fica Mãe eu quero maçã Sem aquele negócio do meio É assim mesmo que ele fala Sem o caroço do meio Então assim É muito prático Acho que vale a pena Ele custou Foi Três reais Sério Três reais Gente Foi dois e noventa e cinco Se eu não me engano É E assim Vale muito a pena Na revista da Avon Ele está Dez ou treze reais Então vocês tirem Olha o valor Eu só não lembro Se é assim desenhadinho Com a forma de uma maçãzinha mesmo Com preço que eu adoro Vocês sabem que eu sou viciada em cupcake Adoro cupcake Que eu adoro Coisa fofa Então tem coisa mais fofa Do que essa toalhinha Que fofa Olha gente É muito linda né Desculpa Eu já lavei Porque ela tá meio marrotada Porque eu não passei Quem fez essa toalhinha Foi minha sogra Ela faz pra vender pra fora É uma toalhinha normal Tá vendo Ela colocou essa barrinha aqui De cupcake rosa Combina com o rosa da toalha E essa Passa fita com a fita pink também E essa rindinha aqui embaixo Eu achei muito lindo Pra colocar no outro presente Que ela me deu E vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês Tá Mas pra cozinha Comprei também Isso aqui Que eu tava atrás De um salério E um paliteiro Novo Eu não costumo comprar Aquele galeteiro Chamam de galeteiro Que é o portal de azeite Vinagre, palito e pimenta Ou palito e sal Só que eu vi isso aqui Eu achei tão fofinho Porque estilo barroco Não sei se tem marca Ele é de vidro Eu achei ele muito fofo Porque isso aqui é estilo Bico de jaca Verinho direitinho É um papo de pimenta Ou palito Ou sal E um papalito A tampinha é plástica E isso aqui é Bico de jaca É vidro Eu achei muito lindo Muito lindo Vou abrir pra vocês Olha que grátis É muito fofo Vim pra botar na mesa Olha que coisa linda Eu vi ele a 10 reais na cidade Onde eu moro Aquelas lojinhas de bairro Com coisa pra casa Já que eu viajei pro Rio Em seguida Aí eu andando Acho que fui em Bangu Na loja Tia de papelaria Que tem uma parte de ir pra casa Também enorme 5 reais O kit, gente 2,50 a cada um Não é muito fofo? Vamos aos presentes, né? A minha suagrinha Foi pra João Pessoa Paraíba Aqui a gente coloca É porta pano de prato aqui Que eu até falei Que eu comprei com ela Esse aqui é 12 reais Ah, gente Esse aqui eu não falei pra vocês Então ela trouxe pra mim De uma pessoa Não sei quanto custou Porque foi presente Esse aqui são conchinhos Da praia de uma pessoa Esse aqui é uma semente De uma árvore que tem lá Tá? Esse meio aqui E esse aqui é coco Coco E esse aqui é um pedaço de madeira E a placa aqui é madeira também Ela tem que arranjar um lugarzinho Pra colocar ainda pinturado Aqui você coloca fósforo Se você tem que acender o fogo Mas mesmo que o seu fogão Seja automático Como o meu É sempre bom ter palito de fósforo Em casa Uma caixinha que seja pequenininha Porque vai que falta luz Vai que você tem que acender Alguma coisa Sei lá Churrasqueira Você precisa ter um fósforo De emergência lá, entendeu? Então esse aqui Essa partezinha que é feita pra isso Né? Muito fofo, gente Adoro artesanato Adoro, adoro, adoro Adoro fazer Adoro ganhar Adoro comprar Outra coisa que minha sogrinha mandou pra mim Foi dois paninhos Igual esse daqui Que eu achei muito fofinho É um paninho Eu não sei onde que ela comprou não, gente Mas esse aqui é um paninho quadrado Ó Quadradinho Estilo É Toalha de De como é que é o nome? De De mesa Ou então aquelas toalhas xadrez De fazer Piqueniques, sabe? Só que de uma cor só, né? Branco No caso o branco é o fundo E o vermelhinho Eu achei muito fofo Porque tem florzinha Adoro florzinha Adoro frutas Uma eu vou cobrir meu fogão Meu fogão é de cinco bocas É enorme Né? Eu não gosto Particularmente Eu não gosto de cobrir geladeira E freezer, não Porque minha geladeira é enorme Então É uma geladeira do plexo Então é uma coisa que eu não tô limpando todo dia Então O pano Pega a poeira A poeira gruda Ganhando de grama A gente graça Aí então Eu não costumo Cobrir essas coisas É Quanto a Cada poeira Eu cubro só com plastiquinho Porque esses Plastiquinho que de outro lado É planilado Prefiro porque é mais fácil de limpar Se passa um veja Agora a poeira Quando gruda isso aqui Então ela me deu dois Um eu vou cobrir o fogão O outro ainda não sei ainda Eu não gosto muito de toalha de mesa Eu gosto de deixar só Eu gosto mais de jogo americano Pra forrar a mesa Mas assim Às vezes que eu Fazer um lanche Alguma coisa eu forro a mesa Eu posso até forrar o outro com a mesa Tem que ser um dois E eu achei muito bonitinho As tampinhas Coisinhas coloridas Que são frutas Achei lindo, lindo, lindo Adoro coisinha pra casa Gente Adoro, adoro, adoro Minha mamãe Foi esse pincel aqui Esse é pra culinária Aí você fala assim Isso é pra culinária Então gente Eu tenho um silicone Que eu não tenho de tar Pra que que ela vai mostrar Uma pincel de culinária Aí eu digo pra vocês uma coisa Esse pincel aqui A certa dele Ele é de nylon Ele é muito mais macio Pra você passar em cima de pão Se eu tá fazendo Eu faço muito pão Então pão Você tem que passar uma gema em cima Antes de botar no forno Pra poder ele dourar Com esse pincel aqui Por ele ser muito macio Ele não agride a massa do pão Porque a massa do pão cresceu E ela está bem suave Ela está com qualquer coisinha Se você botar o dedo ela fundo Entendeu? O pincel de silicone Você pode passar em frigideira quente Direto no fogo Que ele não derrete O pincel de silicone é muito bom Porque eu usava na minha barraca de crepe Então o pincel de silicone é muito bom Só que o pincel de silicone A certa dele são grossas E acabam sendo duras Pra certos tipos de alimento Como passar em cima de imprensa Passar em cima de pão Esse aqui não Esse aqui você pode passar em qualquer tipo de alimento Porque ele é bem suave E não vai machucar o alimento Deformando e estragando o seu prato, né? Então é uma dica que eu dou pra vocês Tenham dos dois pincéis Que são muito bons Aqui é o último presente É um porta-gantinho Assim, é uma coisa básica Mas eu acho que é muito útil Pra você que tem pouco espaço na cozinha Então assim Como aquela mudança A casa aqui é menor Então eu fiquei com menos espaço E eu não trouxe meu secador de louça Vou comprar um outro aqui Mas enquanto isso não acontece Mesmo assim o secador de louça de parede Ele não tem porta-talher O porta-talher que vem é muito chato É muito, as caras aí ficam caindo Eu sou prática, sou muito prática Então minha irmã foi e me deu esse daqui Eu já tive um desse Mas o meu estragou Você coloca com... Vem até uma colinha aqui Mas a colinha não vale de nada É na base de uns 3 reais Isso aqui, 3, 5 reais E eu gosto dele porque ele vem com 8 ganchinhos Então eu coloco todos os meus utensílios diários Que eu falo assim É escumadeiras, concha E colher de arroz Colher em geral Assim Tudo que tem ganchinho Eu tenho aquele conjunto roxo da Tramontina Tem os dois buraquinhos pra pra botar parafuso Como o parafuso dele é muito pequenininho Você vai ter que arranjar uma broca Pra poder furar a parede e tal Bota no próprio armário Porque o armário é madeira Essas madeiras de armário é Casa Bahia Então assim, não é laganda E você com a forcinha Uma chave Philips Você consegue fazer Sem depender de ninguém Você até usa floradeira, gente Você sabe da floradeira? Eu sei Então Vou achar pra vocês como é que eu uso a floradeira, tá? Então, aí você só vira pra cima e coloca Aqui, ó São 8 espaços A maioria dos ganchinhos Vem só com 6 E aí, só meninas Espero que vocês tenham gostado Minhas comprinhas E se você gostou do vídeo Clica aqui embaixo em gostei Vai me ajudando muito E eu vou saber que vocês gostaram mesmo do vídeo Pra poder fazer mais e mais vídeos Qualquer dúvida, qualquer sugestão Deixe escrito aí também Que agora tem internet Todo dia eu posso responder pra vocês Mesmo que puder Um beijo a todos Tchau, tchau